O ano de 2015 tem várias datas de aniversário para De Volta para o Futuro, mas 21 de outubro é a data mais famosa, pois é a chegada de MacBatfly no futuro. Mas, por exemplo, dia 3 de julho de 2015 o filme De Volta para o Futuro original completou 30 anos. No dia 1º de janeiro de 2015 completou 130 anos da chegada de Doc Brown ao Velho Oeste, e no dia 25 de maio de 2015 De Volta para o Futuro 3 completou 25 anos. E este é o especial Nerd Rabujento com curiosidades sobre a trilogia De Volta para o Futuro. O roteiro de De Volta para o Futuro foi rejeitado 40 vezes antes de ser aprovado. A Disney recusou, pois ela achava muito arriscado uma história em que a mãe dava em cima do filho. O chefe da Universal, Sid Scheinberg, não gostou muito do título De Volta para o Futuro, pois achava que ninguém iria ver um filme com futuro no título. Robert Zemeckis então disse que o título seria alterado para O Homem do Espaço de Plutão e que isso se encaixaria bem nas piadas feitas por Mac McFly durante o filme, e ele trocaria a fala Eu Sou Darth Vader do Planeta Vulcano por Eu Sou Um Homem do Espaço de Plutão. E esse quase foi mesmo o título do filme. Acontece que o chefão da Universal mudou de ideia quando recebeu um memorando do Spielberg, que disse que achou muito engraçada a piada de Scheinberg sobre ninguém assistir a um filme com o futuro no título. Como Scheinberg era orgulhoso demais para dizer que ele estava falando sério, o título ficou como estava. Mas ele conseguiu mudar algumas coisas. O Professor Brown se tornou Doc Brown e o macaco chimpe passou a ser o Cachorro Einstein. A mãe do Martin McFly ia se chamar Maggie ou Aileen, mas o Scheinberg conseguiu fazer com que ela se chamasse Lorraine, o mesmo nome da sua esposa. Oh, que amor. Michael J. Fox foi a primeira escolha para o papel de Martin, mas ele tinha contrato com a série Caras e Caretas e não poderia abandonar a série para fazer o filme. Então chamaram Eric Stoltz para o papel e ele fez Martin McFly durante um mês até a ficha cair para todo mundo que ele não era a escolha certa para o papel. Nesse tempo Michael J. Fox conseguiu uma brecha para entrar no projeto, organizou sua agenda para os dois trabalhos durante o período. E aí ele gravava tanto a série quanto o filme e ele dormia apenas cinco horas por dia. E depois que terminaram as gravações de De Volta para o Futuro, ele não podia nem participar da divulgação do filme. Mas o Eric Stoltz continua no filme. Tem uma cena em que Mark McFly dá uma porrada no bife que é possível notar que quem dá a porrada é o Eric Stoltz e não o Michael J. Fox. O Johnny Depp tentou o papel de Mark McFly, John Cusack também. John Lithgow, Dudley Moore, James Wood, Jeff Goldblen, todos foram considerados para o papel de Doc Brown. Michael J. Fox é dez dias mais novo do que Lea Thompson, que fez o papel de mãe dele no filme, e três anos mais velho do que Chris Pinglover, seu pai. Christopher Lloyd e Lea Thompson tiveram apenas um diálogo durante todo o filme. Aliás, eles trabalharam juntos em seis filmes e essa foi a única vez que eles tiveram diálogo. Chris Pinglover disse que só viu o filme uma vez. Christopher Lloyd disse que cada vez que o filme está passando em algum canal ele para e assiste. O Michael J. Fox disse que seus filhos, um menino e três meninas adolescentes e adultos nunca assistiram ao filme. Claudia Wells atuou como Jennifer Parker no primeiro filme De Volta para o Futuro, mas abandonou o papel depois que sua mãe foi diagnosticada com câncer. Elizabeth Chu assumiu o papel. Adesivo no caminhão do Doc, uma bomba nuclear pode estragar o seu dia. Todo primeiro De Volta para o Futuro tem apenas trinta e duas cenas com efeitos especiais. Na cena de abertura todos os relógios da casa do Doc marcam sete e cinquenta e três, menos o relógio perto da caixa de plutônio que marca oito e vinte. E nessa cena tem um relógio com cara pendurado igualzinho ao final do filme. Nessa mesma cena aparece um jornal que diz que a mansão Brown pegou fogo. Como Doc disse que torrou toda a fortuna da família na construção da máquina do tempo, provavelmente ele tacou fogo na casa para pegar o dinheiro do seguro. De Volta para o Futuro foi lançado apenas dois meses e meio depois do fim das filmagens, um recorde de rapidez para a época. Robert Zemex recebeu uma carta de John DeLorean agradecendo por ele ter usado o carro DeLorean no filme. O DeLorean foi escolhido pelo seu design moderno para a época com asas de gaivota e por ser feito inteirinho em alumínio e por, obviamente, parecer alienígena para as pessoas em 1955. Foram usados três DeLoreans durante a produção do primeiro filme. O primeiro filme se passa nos dias 25 de outubro de 1985 e 5 de novembro de 1955. De Volta para o Futuro foi a maior bilheteria de 1985 e ganhou um Oscar de efeitos sonoros.